O trecho que será revitalizado tem mais de 59 quilômetros entre Palmas e o Trevo do Horizonte e foi anunciado na visita ao governador ao sudoeste que começou em Palmas com o lançamento da pedra fundamental da restauração da PR-280 e a implantação da terceira faixa entre Palmas e Pato Branco. E é um momento histórico. A rodovia 280 começou, o início dela foi em 1974, tem que dizer, há mais de 46 anos praticamente atrás. E depois desses 40 anos nunca mais teve algum tipo de investimento que pudesse modernizar essa rodovia. E eu fiz um compromisso com a região logo quando saí candidato a governo, coloquei no meu plano de governo, que nós íamos resolver esse problema. A restauração deve começar em breve. O início de obra é aproximadamente daqui a 15 dias, porque agora é dada a autorização para a empresa. A empresa está fazendo a instalação, já começou toda a sua instalação de equipamentos, da parte de engenheiros, fiscalização de obras, as licenças ambientais que já estão autorizadas também pelo Estado. E a gente acredita que há 10, 15 dias no máximo, já começa na rodovia, sim, tirar o asfalto velho e colocar o pavimento de concreto. O governador também esteve no município de Coronel Domingos Soares para a inauguração da pavimentação asfáltica entre Palmas e Coronel Domingos Soares. Essa é uma obra importantíssima também para a região. Era uma das poucas cidades do Paraná que não tinha ligação de asfalto entre duas cidades importantes, que é a cidade de Palmas com a cidade do Coronel Domingos Soares. Então, nós também tiramos isso do papel. Ficou uma rodovia nova, moderna, que vai ajudar a trazer também o desenvolvimento em especial para a Coronel Domingos Soares, que é uma cidade que, perto de Palmas, obviamente, é uma cidade menor e não tinha essa ligação. E vai ajudar na escoção da produção também, da agricultura, da estação do Parque Madeireiro e da produção da agricultura familiar, que é muito importante. Quem passou por aqui lembra, quando a via era de Cascalho, não dava para circular a mais de 40 km por hora. E quando chovia, virava um atoleiro. Perfeito, antes do chão batido, quanto tempo o senhor levava para fazer esse trajeto do jeito que estava? E agora, quanto tempo? Realmente, agora é 15, 20 minutos. E na época do chão batido, era uma hora, uma hora e vinte. Isso quando não chovia, que a gente ficava encalhado na estrada, né?